Tem um date da hora pra você, assim, eu acho que eu tenho dates esquisitos, assim, que eu gosto de dates esquisitos. Conta de um date esquisito já, que eu já conto o ideal aqui. Ô, louco! Teve um date que foi... É muita melancia, gente. Aí, ó, várias melancias. Teve um date muito bacana, que eu fui, tipo, numa hamburgueria com um menino e tal, às vezes a gente chegou lá e a gente simplesmente não comeu nada, e fomos, tipo, cada um pra sua casa. Não porque não nos gostamos, mas porque, tipo, legal, te conheci, tá ligado? Acho que foi o date mais sem graça e o mais legal também que eu tive. Como assim? Contando assim, parece que foi o mais sem graça de todos. A gente foi lá e, tipo, pediu uma batata e que a gente não comeu, e que ficou só trocando ideia e fomos embora na moralzinha. Tipo, o quê? A amiga, tá apertando meu date? Não. Consultar isso. Não, se tiver, se tiver. Como é que vocês vão numa hamburgueria e não comem nada? Pois é, eu não sei. Nem a batata, cara. Não rolou nem com a batata, que tava mó papo. Rolou até uns papos de espiritual, assim, uns rolês, um budismo, uma parada meio loucona. Eu sou totalmente levada por papos malucos, assim, tipo. Você gosta? Eu gosto muito de papo maluco. E date bom, Haru? Date bom é um date com papo maluco? Um date com papo maluco, com certeza. Os melhores têm uns papos totalmente aleatórios, assim. Se você chega, tipo, aquela parada meio clichê de Tinder, tipo, ah, e aí? O que você faz? Ah, o que você gosta de, sei lá? Ah, você gosta de jogar games? Nossa, você é tão especial. Que bacana. Nossa, você é ruiva natural? Nossa, você é ruiva natural? Eu tenho uma parada assim, aí que você fica assim, olha aqui. Cara, pior que teve um date que eu fui esse ano que a minha bio em um aplicativo tava que eu gosto de jogo de tiro e anime de esporte. Nossa, você é tão essencial. Você é tão incrível. Não, aí o menino... Aí tinha uns papos assim, olha... As outras garotas não gostam de jogos. Aí o menino chegou pra mim falando... Você já assistiu o Gambito da Rainha? Porque aquilo é basicamente um anime de esporte. Holy shit, é verdade. Saí com ele três vezes. Meu Deus, é verdade. Nossa, é muito true. Podia... Eu acho que, inclusive, se fosse animado, eu ia hypar muito mais, tá ligado? Eu não assisti, você assistiu? Não, não assisti, não. É bem da hora. Cenas de ação com xadrez. Quanto se imaginaria? Eu não me lembro de um date... Ah, eu tenho... Esses dias eu perguntei sobre dates ruins no meu Twitter e eu fiquei, tipo, horas obcecada. Nossa, eu engasguei rindo, inclusive. As pessoas têm histórias muito loucas, né? Tipo, é incrível como as pessoas são variadas e como tem pessoas que acham que certas coisas, tipo, são cabíveis. Tá ligado? Como? Como, velho? Como? Mãe? Eu descobri que tem uma grande linhagem de pessoas que levam a mãe pro date. Oi? Ah, eu tive... Nossa, eu tive um date. Acho que esse foi o date mais esquisito de todos, mas esse foi ruim. Esse foi, de fato, ruim. Aquele com papo estranho é da hora. Papo estranho é legal. Invisto em papos estranhos. Mas esse foi bizarro. Tinha um cara que... Eu tava aleatoriamente gravando um vídeo, acho que foi em alguma CCXP, alguma parada assim. Aí o cara veio e ele tava, tipo, com costura de Wolverine. Eu era um cara bem gostoso, assim, tá ligado? Um cara todo cremoso, assim, fortão, maluco, todo u. E ele falou, uau, Jean Grey. E eu... Tipo, e eu era crente na época, tá ligado? Eu falei, mano, o que esse cara quer, tá ligado? Eu já fiquei... Não, sai daqui, você quer... Você quer meu corpo? Não, eu não quero. Jesus! Me salve, Jesus! Aí minha mãe já tava desvirando o crente e ela falou, pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Jesus não... Jesus tá de boa. Jesus perdoa. Vai, vai, vai. Pega ele, vai. E aí eu... Oxe, mãe, que isso? Não, não faça isso. Pegou, Haru? Não. Por quê? Porque aí a gente chegou, a gente foi num restaurante. Ele falou assim, Ah, eu conheço o melhor restaurante desse rolê e tal. Se a gente vai comer uma massa, Jean. E aí... E aí eu já tava achando isso muito estranho. Mas aí minha mãe tava tipo, Só vai, cara. Tipo, você não... Você não sai, velho. Vai, sai. Sai de casa. Aí ela me jogou lá no date. Fui com o moleque e tal. E aí a gente começou a comer um bagulho. E quando chega, tipo, a família toda dele, tá ligado? Oi? Não, não, não. Chega o pai, a mãe, a avó, tá ligado? Chegou muita gente. E eu fiquei tipo... Mano, não. Eles não vêm... Eles não vêm toda semana comer num restaurante, tipo, chique, romantiquinho, italiano. Desse aqui. Eles com certeza não vêm. Isso aqui foi uma emboscada. Aí eu fiquei tipo, mano... Não, calma. Isso aqui não pode ser real. Mas aí tudo bem. Respirei fundo. E continuamos a noite, assim. Tipo, pá. A família dele? Junta a mesa aqui, então. Vamos comer. E pronto. E pronto. Juntou a família italiana lá. Falei, bom. Então tô aqui. Tá tudo bem. Eu não sei nada sobre o menino, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu conheci a família dele. Eu sei o que a tia dele faz. Eu sei que a avó dele tem uma farmácia. Eu sei várias coisas, mas dele mesmo eu não sei. Aí ele falou, ah, tá bom, então. Já conheci a minha família. Quer ver meus cachorros? Eu falei, bom. Tá, não tô... Não vou perder nada mesmo, né? Eu cheguei aqui pronta pra dar um tiu-tiu com o cara. Isso não vai dar. Pelo menos eu vou fazer carinho nos cachorros, né? Aí fui lá, fiz carinho no cachorro. Ele tinha tipo oito huskies. E foi muito legal. E aí fiz carinho nos cachorros. Falei, tá bom, então. Acho que eu vou pra minha casa, né? Nossa, valeu pelo carinho no cachorro. E ele me levou até em casa. Tipo, me deixou na porta e fez tipo, tchau. É? Não, você tava saindo da vida de crente? Olha aí. Muito bom, muito bom. Aí minha mãe só, tipo, eu abri a porta de casa, né? Minha mãe já tava assim. Fofoca!